Meus bons amigos Eu sei que logo estarei aqui outra vez Meus companheiros vocês sabem muito bem Que andei distante aquela vez que eu parti Naquela vez eu conheci uma boneca A flor mais linda que neste mundo eu já vi Amei demais esta flor que eu não esqueço Ela jurou, também jurei de nós casar Na despedida ela chorando me abraçou E me beijou com seus olhos a chorar Disse querido volte logo meu amor E esta flor sei que eu preciso ir buscar Meus bons colegas, estimados companheiros Rapaziada que eu estimo de verdade Eu vou deixar minha vida de solteiro Me desejando mais de mil felicidades Quero partir nesta linda madrugada Quanto mais logo eu quero ver o meu amor Quando encontrar com a serrana minha amada Quero abraçar, quero beijar aquela flor Depois então quero levar aos pés do altar E Deus do céu abençoará nossa união Serei esposo daquele anjo de amor E trarei a flor dentro do meu coração Com a flor serrana que até agora eu tanto quis Viverei feliz sobre o céu do meu sertão Tepında é então Então você quer comprar